Palmo 40 Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um pulso de destruição, um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Não vai atrás dos orgulhosos e se afastam para seguir teus esfalços. Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tens feito. Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Colocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse, estou. O livro está escrito a meu respeito. Tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça, a grande assembleia. Como sabe, Senhor, não fecho os meus lábios. Não oculto no coração a Tua justiça. falo da Tua fidelidade e da Tua salvação. No escondo da grande assembleia a Tua fidelidade e a Tua verdade. Não me negues a Tua misericórdia, Senhor. Que Teu amor e a Tua verdade sempre me protejam. Pois incontáveis problemas me cercam. As minhas culpas me alcançaram. Já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânion. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, em ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em Ti todos os que Te buscam. Digam sempre àqueles que amam a Tua salvação Grande é o Senhor! Quanto a mim Tô pobre e necessitado Mas o Senhor Preocupa-se comigo Tu és meu socorro E o meu libertador Meu Deus Um demor Um demor Amém.